Olá, meu amiguinho, minha amiguinha é atrás do sofá. Sou eu, Rafael Baltresca, novamente para você neste papo rápido. Esse papo que a gente tem aqui de uma forma bem... rápida. E hoje o papo rápido é sobre fazer por prazer. A gente sempre aprende na faculdade, no trabalho, que a gente tem que ter planos, metas, objetivos, tudo muito certinho, tudo muito bem calculado. Bom, por um lado eles têm razão. Para a gente alcançar alguns objetivos que a gente quer na vida, a gente tem que saber bem o que a gente quer. Mas por outro lado, a balança tem que estar equilibrada. A gente tem que fazer também coisas sem nenhum objetivo. Sem nenhum plano, simplesmente fazer por prazer. Nessa semana, pintou aqui no meu escritório um amigão meu da faculdade. Ele trabalha num banco. E ele veio perguntar para mim sobre hipnose. Ele queria aprender a hipnotizar. Entre papos e cafés, eu pergunto para ele. Mas por que hipnose? Qual o seu objetivo com isso? E ele simplesmente respondeu. Não tenho objetivo. Eu quero fazer simplesmente porque me dá prazer. E você? O que te dá prazer? E por que não fazer agora? Claro, muita gente deve estar pensando. Ah, não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Mas isso é uma grande besteira. Primeiro, a questão do tempo. 30 minutos por semana não vai mudar absolutamente nada a sua vida. E segundo, a questão do dinheiro. Se você entrar na internet agora e digitar o seu hobby, com certeza você vai achar vários cursos online e principalmente offline gratuitos. E aí, o que te dá prazer? Matemática? Artes? Fotografia? Edição de vídeo? Gastronomia? Alterofilismo? Jardinagem? Skate? Slackline? Não importa o que seja. Procure agora o seu hobby e não seja mais um Wally. E se você quiser saber como fazer para não ser mais um Wally, clique no meu último vídeo aqui. Será que você não é um Wally também na sua empresa? Será que você não é um Wally na sua vida? O que você faz? Diferente dos outros. Esse foi mais um Papo Rápido. Gostou? Então dê um joinha. Compartilhe esse vídeo. Curta. E o mais importante, curta a vida. Porque a vida é curta. Até o nosso próximo Papo Rápido. Tchau! Física, biologia, culinária, improvisação, consertar relógios, consertar ventiladores, origami, sprubbles, massagem, açúcar, inglês, espanhol, africano, venezuelano, sueco, suíço, russo, chinês, japonês, antonês, nês, monúculos! Tchau!